Com a estreia de Os Estranhos, capítulo 1, se aproximando, era óbvio que eu precisava trazer o vídeo sobre a sequência de 2018, sequência não direta, é do filme de 2008, Os Estranhos, que eu já fiz vídeo aqui, destaquei as burrices dos personagens e as coisas legais do filme, mas eu preciso comentar sobre Os Estranhos, Caçada Noturna, vou destacar as coisas boas do filme, vou destacar as 300 burrices dos personagens, e é incrível como essa franquia Os Estranhos é odiada pela crítica e pelo público, né? Quase que unânime que essa franquia é ruim, mas a gente tá assistindo. E, por falar em estar assistindo, Os Estranhos, capítulo 1, fez a melhor estreia de um filme de terror em 2024 até agora. Então, assim, o povo tá dando bilheteria pro filme, mesmo reclamando, mesmo a nota estando baixa, e eu mesmo vou ser uma das pessoas que vai assistir, porque, gente, o filme pode ser até ruim, mas eu quero conferir pra saber se é ruim mesmo. E já vai me contando nos comentários o que vocês gostam nesse Os Estranhos, Caçada Noturna, também não esquece de deixar o like, que é muito importante, e se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos e séries de filmes, principalmente sobre Os Estranhos, capítulo 1, que eu vou assistir na segunda, e terça-feira já tem vídeo aqui no canal. E vamos falar sobre o segundo filme de Os Estranhos, onde nós conhecemos a Cindy e o seu marido, Mike, que querem se reconectar com sua família, que inclui seu filho mais velho, Luke, e também a filha problemática e rebelde, a Kinsey, que será enviada ali pra um internato depois dessa viagem em família num campo assustador e deserto de trailers. E ao chegarem nesse local, essa família é rapidamente confrontada por uma garota estranha que procura alguém chamada Tamara. E essa procura dela dá início a uma noite terrível pra essa família. Porque logo eles descobrem que esse local de trailers deserto não tá tão deserto assim, porque lá tem três estranhos que querem matar cada um deles. E olha, a primeira vez que essa loira estranha aparece na porta deles, eu até entendo, ela poderia estar perdida naquele local, e faz muito mais sentido ela estar perdida naquele local, porque tem trailers ao redor, diferente do primeiro filme, que a mulher aparece numa casa no meio do nada, sim, o casal logo numa casa no meio do nada, no primeiro filme, aparece uma mulher ali, e eles simplesmente ignoram esse fato, e seguem a vida como se não ela tivesse acontecido. Mas aqui não, aqui faz um pouco mais sentido, só que da segunda vez que ela aparece e bate na porta, gente, não dá. Eu já teria falado, ou sua branquelinha arrombada vai bater na porta da casa do caralho, sua filha da puta. Uma coisa mais ou menos assim, porque eu sou bem hospitaleiro. Na verdade, se ela batesse na porta pela segunda vez, muito provavelmente eu nem levantaria do meu sofazinho, porque provavelmente eu estaria deitado no sofá assistindo alguma coisa. então, é, realmente. E seria até mais fácil de me matar, se eles conseguissem entrar no trailer, porque, ai, eu nem correria, gente. Ah, me mata logo, vai. Brincadeira, na verdade eu lutaria. Deve ser tão legal acabar com o serial killer. Mas a parte de não levantar do meu sofá, na segunda vez que ela bate na porta, é real. Eu não teria levantado. Eu tenho uma preguiça. Ainda nesse começo do filme, o Luke e a Kim se encontram a casa do tio Marvin, que é o tio ali da mãe deles, e eles percebem que o tio Marvin e a esposa estão mortos no trailer deles, e estão com a cara toda deformada. E nesse ponto, o horror do filme começa, e as coisas só pioram quando a Kim se percebe que os telefones de todos foram destruídos, e é incrível como todo mundo deixou o celular no trailer, né? Só num filme mesmo de terror, pra os personagens deixarem os celulares moscando ali, e não estarem ligados 24 horas naquela telinha pequena, né? Tudo bem, vamos ignorar isso. A Cindy, então, acaba tentando ligar pra polícia com um dos celulares que ainda tava pegando, mas, obviamente, a ligação não funciona. E a assassina, com cara de bonequinha, aparece com uma faca, e corre atrás da Cindy e da Kinsey. E a primeira coisa que os personagens de filme de terror deveriam entender é que correr nunca é a melhor opção. Parece que personagens de filme de terror não assistem filme de terror. A melhor coisa era as duas ter ido pra cima daquela vagabunda loira e acabaram com a raça dela. Ai, mas não tinha faca, tinha uma gaveta. Era só ter arrancado a gaveta e dado uma gavetada na cabeça dela. Eu duvido que ela teria levantado. Mas não, mas não. Somos burros, não. E assim, quando as duas se prenderem do banheiro, a mãe grita, deixa a gente em paz. Ah, uma coisinha que eu preciso destacar pra você, moça. Gritar desse gente em paz não vai fazer um assassino e ir embora. Ah, ela mandou deixar em paz. Ufa, agora eu vou embora. Não é assim que funciona, né? Só deixa a situação mais caricata. E mesmo se fosse assassino e eu visse essa frase, aí sim que eu ficaria com mais vontade de te matar. Não fala essa frase. Nunca fala essa frase. E é isso que, então, a bonequinha mostra a sua força bodybuilder de que tá indo pro crossfit toda semana. E ela quebra a porta do banheiro facilmente, mata a Cindy esfaqueado enquanto a Kinsey olha essa situação e depois floje pela clarabóia. E aos poucos essa narrativa vai trazendo decisões imprudentes dos personagens principais, como era óbvio. E isso aumenta a nossa frustração à medida que a gente vê essas cenas acontecendo. Mas o filme também tem cenas legais. Então eu passo pano pra algumas dessas situações idiotas. Uma das cenas legais que eu gosto, pelo menos, é a da Kinsey se escondendo em um cano. E ela acaba sendo cercada pelo assassino. E depois ela é surpreendida pela cara de boneca de porcelana. E essa foi uma das poucas cenas de jump scare do filme que, na minha visão, funcionaram. Enquanto isso, o Mike e o Luke encontram a Cindy morta no trailer. O Luke fica muito choroso ali pela mãe dele. E um estranho aparece do lado de fora esperando por ele. E o Mike vai pegar uma arma pra se defender. E eu acabei até pensando nesse momento. Mete bala nele, Mike! Mete bala nele! Mas o tapado do Mike faz a coisa mais burra possível. Ele avisa o assassino que ele tá com uma arma na mão. E que ele vai atirar. Eu vou atirar em você? Não, meu filho, o cara tá com um machado na mão. O cara matou a Luke, uma arma e a mulher. E você avisa pra ele que você tá com uma arma e vai atirar nele? Por que, Deus? Por que? Quem escreve essas coisas? Tem que ter uma santa paciência com esses personagens. E é engraçado que essa burrice se equipara à burrice da cena da arma também do primeiro filme. Então, eu acho que eles tentaram fazer as burrices se equipararem aí nesses dois. Porque o primeiro e esse são basicamente filmes muito parecidos. Que tem muitas situações idênticas. Logo depois disso, o Mike e o Lucas então pegam o carro pra encontrarem a Quincy. Mais uma coisa, atinge o vidro do carro deles. E eles acabam batendo de uma forma surreal o carro. E o Mike fica preso com uma tora enfiada na barriga. E o Luke acaba deixando o pai ali no carro e corre pra salvar a Quincy. Mas ele comete erros frustrantes. Que já a gente comenta. Porque primeiro eu tenho que comentar da cena do estranho chegando no carro. Enquanto o Mike tá preso e imobilizado. E o estranho fica mudando de músicas bizarramente. Enfia um picador de gelo na garganta do Mike. Mata ele ali na hora. E assim, a cena foi legal. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. Então ele ganha pontos positivos por conta dessas duas coisas. Mas gente... Ai... É uma cena que a gente não sente nada, sabe? Os personagens se metem em situações tão burras por conta de burriças anteriores que eles já cometeram. Que é difícil a gente simpatizar por eles. E é difícil a gente sentir a morte deles. Então quando eles morrem eu só penso. Ah, você também mereceu, né? Se você fosse um pouquinho mais inteligente você não teria morrido. Mas continuando... A Quincy se esconde num trailer e por obra do destino uma das estranhas tá lá esperando ela escondidinha no mesmo cômodo onde ela tá. E eu fico puto com essas coincidências que rolam nessa duologia porque, gente... A gente pode até acreditar que uma ou outra coincidência rola. Mas tantas, tantas... É tudo tão arquitetado com a dar vantagem pros estranhos que fica chato. Isso torna os personagens mais lisados do que o normal. E acaba que a gente não se relaciona tanto com eles. E por isso que eu falo que eu não sinto tanta morte de alguns. Porque acaba que no final os estranhos são mais tratados aqui como entidades sobrenaturais, oniscientes, onipresentes do que em si. Como assassinos mesmo que tem probleminha ali e enfim. Eu acho que tem muito disso nesse filme e isso me irrita. E a Quincy nessa cena leva uma facada na perna e o irmão dela aparece e a salva. E novamente eu me pergunto como ele acertou o trailer que ela tava. Isso é um grande mistério. Mas enfim, ele aponta a arma pra bonequinha e em vez dele matar ela de cara ele fica ameaçando ela. Meu filho, essa vagabunda, essa vadinha matou a sua fucking mãe e você está só ameaçando ela. Ai meu Deus. Ai, se eu pudesse eu entrava e ele dava uma bofetada na cara dele. Olha esse arrombadinho aí merecia levar muito soco. Merecia levar uma coça porque... Aff, aff. Essa é com certeza a cena que mais me irrita no filme. De todo filme essa é a que mais me irrita. Eu detesto, abomino o personagem lesado. E assim, quando é lesado e tem um sentido, tudo bem. Mas mataram a sua fucking mãe. Sabe a porra da sua mãe? Você tá ali ameaçando. Eu já teria dado um tiro na perna dessa vaca. Já teria atirado na outra mão, que era a que tava a arma pra ela não pegar. Teria pegado a faca dela e cortado o pescoço dela lentamente pra ela sofrer agonizando. Mas não. Não, não, não. Vou só ameaçando. Ninguém nesses filmes, como eu disse, parece que vê terror. Porque se vissem Pânico 6, entenderiam que tem que ser igual a Sam Carpenter. Aquela personagem que basicamente entende que ela deve ter uma veia de assassino. Quando um assassino tenta matar você e as pessoas que você gosta. E ela matando lá o assassino no final. Gente, aquilo ali é arte. Então assim, isso me irrita. Isso me... Os dois então deixam a bonequinha viver e fogem. E a Kinsey utiliza a frase icônica, né? Por que tá fazendo isso com a gente? E logo em seguida, o mascarado joga a caminhonete contra o trailer. E essa foi a segunda cena surpreendente do filme na minha visão, porque eu não esperava. Tudo bem que eu já tinha assistido o filme, tá? Mas eu tô contando mais da primeira vez que eu assisti. O irmão então corre pra cabana central ali, desse parque de trailers. E consegue ligar pra polícia, igual a protagonista faz no filme original. Mas acaba que a estranha desliga a conexão de telefone antes dele conseguir falar onde ele tá. E é incrível como esse povo estranho sabe onde encontrar as pessoas. Como desligar uma conexão. Onde encontrar os celulares, as coisas que eles precisam encontrar pra destruir. Vamos fingir que essa estranha sabia onde estava o cabo de telefone e ela conseguiu cortar a tempo. É tudo muito fácil nessa bagaça de filme. É, é complicado. O Luke então corre até a piscina e a estranha persegue ele. E ele dá uma coronhada nela. E graças a Deus ele atingiu essa vaca. Eu tava já ficando com muita harva. Daí o tapado, em vez de só matar ela, dá mais coronhada. Sei lá, afundar a cabeça dela. Não, ele vai lá tentar tirar a máscara. E eu super entendo a curiosidade dele. Mas primeiro você mata. Depois você vê o que tem por baixo da máscara. Tem que ser mais ou menos assim. Mas o nosso bananinha não fez isso. E quase morreu. Mas antes de morrer, ele conseguiu ali ter uma vantagem. E esfaqueou a bonequinha ali de porcelana até ela morrer. E era pra ele ter matado não só essa bonequinha aí de porcelana. Como também a loira. Ai, mas ele foi idiota na cena. Ai, essa cena me dá agonia. E acaba que o mascarada aparece de surpresa. Ele e o Luke lutam. Ele tenta acertar o Luke com uma chave. Os dois brigam muito até caindo na piscina. E essa cena na piscina foi ótima. É muito bem dirigida. Eu gosto muito da fotografia dessa cena. Porém, o nosso bananinha é atingido e quase morre. E ainda bem que a Quincy aparece e ajuda ele. Senão ele teria ido de arraso. Ela então acaba correndo pra pedir ajuda. E a doida da loira aparece. E corta o pescoço do policial que tinha aparecido no último minuto. E nessa cena eu só pensei. Ah, vai tomar no cu que ninguém viu. Essa loira passando atrás. A Quincy tava virada em direção a ela e não viu. Como eu disse, a entidade sobrenatural só isso explica. Ela deve ter poder de visibilidade. Mas a partir desse momento as coisas se tornam insanas. E é por esse último ato que esse segundo filme se torna melhor que o primeiro. Porque a forma com que a Quincy mata os estranhos sem piedade é a melhor coisa desse filme. A cena que a vadia loira tenta matar ela. E ela pega a escopeta e dá uma atirada assim no peito dela. Gente, foi um sabor. Eu ainda teria zombado da cara dessa vaca loira. E eu falaria, vai querida, me mata agora sua puta caipira. E daria uma cuspida na cara dela. Porque eu acho que o pior do que matar alguém é cuspir alguém. E eu daria uma cuspida só de raio. A Quincy então finaliza essa loira atirando na cabeça dela. E isso foi ótimo, gente. Foi a cereja do bolo pra essa morte. Daí a gente tem a batalha final da Quincy contra o Mascarado dos Infernos. Que não desiste. Ela explode ali dentro do carro. Ele ainda pega o carro pegando fogo. E vai atrás dela todo ferido com aquela cara toda deformada. E mesmo com o carro em chamas, ele consegue perseguir ela. E de todas as partes desse filme, eu acho que essa foi a mais surreal. Mas ainda assim, tava legal o último ato. Então eu falei, tudo bem. Vou levar o surrealismo nessa cena de boa. Porque ela é menos surreal do que aquele banana deixar a loira viva naquela cena. E a trilha sonora também desse final foi magnífica. Deixou ele ainda melhor. Daí a gente vê o Mascarado caindo na cena da ponte. E aparentemente ele tinha morrido. E quando a Quincy consegue chegar até a estrada e encontra um carro. O doido aparece de volta e persegue ela. Numa cena pique-massaque da Serra Elétrica. E ele corre atrás dela. Ela sobe ali na traseira do carro. E dá uma coronhada na cabeça dele com um taco de beisebol. E aparentemente nessa cena, ele morre. E essa sequência final foi surreal de boa. Todo esse último ato, gente, pisou no resto do filme esse último ato. E o filme então termina com o irmão da Quincy vivo em um hospital. E com alguém batendo na porta do quarto do hospital. Que assim, eu acho que seria alguém do hospital. Talvez uma enfermeira ou um médico. Mas esse final deixa claro que a Quincy tá traumatizada com tudo que rolou. E ao que parece, eu imagino que o novo filme, Os Estranhos Capítulos 1, deve terminar num momento parecido. Mostrando que a Maya, que é a protagonista, vai tá meio perturbada com tudo que rolou com ela. E com o namorado que deve morrer no final. Se seguirem o primeiro filme à risca. E a sequência desse novo filme do capítulo 1, o capítulo 2, deve seguir a Maya tentando superar os traumas que ela enfrentou no primeiro. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, né? Não sei muito bem a sinopse do capítulo 2. Mas eu imagino que eles sigam nessa vibe. E talvez um dos estranhos sobreviva. Ou os três sobreviva. E vão atrás dela de novo. Uma coisa assim. Mas enfim, semana que vem a gente vai ter um vídeo sobre Os Estranhos Capítulo 1. E aí eu vou poder descobrir o que acontece. O que esperar do segundo. Vou teorizar com vocês. Na minha programação, eu quero fazer dois vídeos sobre Os Estranhos Capítulo 1. Um sem spoilers e outro com spoilers. Ainda tô decidindo, mas é mais ou menos o que eu quero fazer. E é isso, gente. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo. E me conta o que vocês acham de Os Estranhos Caçados Noturnos. Eu gosto do filme. Tenho ressalvas, tenho comentários. Já fiz todos aqui no vídeo. Mas... Eu achei ele divertido. Graças ao final explosivo, né? Que foi maravilhoso. Me conta tudo aí. Clica no like, é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.